Você cobra o programa? Eu falei assim, eu cobro 20 reais. Você é homossexual? Eu falei assim, adoro, adoro o perigo. Oi gente, hoje eu vou falar para vocês do que anda acontecendo em universidades americanas, o que os justiceiros sociais estão fazendo por lá. Eles estão aprontando bastante. Para começar, vamos para a história da Universidade de Missouri. Então, no fim de outubro, na Universidade de Missouri, chamaram a polícia num dormitório estudantil por causa do que encontraram num banheiro. Então, está aqui o BO do policial. Ele diz que no quarto tal, eu notei que havia uma suástica desenhada na parede por alguém usando fezes. E não é muito de rir, porque realmente a suástica é um símbolo do nazismo. Então, eu concordo que é uma expressão automática de racismo, até pelo contexto, né? E por ser uma universidade diversa e tal, e por ter atenções raciais lá. Então, a pessoa que desenhou essa suástica, ou é gravemente insana, ou ela estava realmente tentando ofender. De graça. Então, aqui tem uma foto. Cadê a foto? Aqui tem uma suástica de cocô. Tá? Beleza? Já vimos. Não tem muita coisa. Então, isso foi no fim de outubro. Então, novembro começou com vários protestos na Universidade de Missouri. Alguns jornais, alguns sites da direita, como o Breitbart, começaram a questionar se era verdade que a suástica de cocô tinha acontecido. Mas, saiu há poucos dias atrás o BO e a foto, então agora não há dúvidas de que aconteceu. Só que o problema começou, como sempre, na forma como os justiçares sociais reagiram a isso. Então, um deles começou uma greve de fome. Eu vou mostrar quem é. Ah, e a greve de fome foi para tentar demitir, foi para tentar forçar o presidente da Universidade de Missouri a se demitir. E funcionou. Então, esse aqui é o estudante que fez greve de fome para o presidente da Universidade sair, Jonathan Butler. A família dele tem mais de 20 milhões de dólares. Família multimilionária. Beleza, negros ricos podem ser vítimas de racismo, sim. Só que, primeiro, ele está responsabilizando o presidente da Universidade por algo que ele não fez. E ele não podia nem prevenir isso. Como é que você previne um maluco de desenhar uma swastika no banheiro? Com merda. Somente no estado policial maluco com câmeras no banheiro você evitaria uma coisa dessa. Se é que evitaria. Mas, o irônico de tudo isso aqui é que ele e outros manifestantes, colegas dele na Universidade, barraram o carro do reitor e exigiram que ele reconhecesse seu privilégio. Seu privilégio branco. Mas, o que é um privilégio de um reitor de universidade frente a uma família com 20 milhões de dólares? Será que ele também tem que reconhecer o privilégio econômico dele? Que coisa é essa? Por que agora o ativismo de justiça social é fazer bullying com as pessoas, tentando obrigá-las a pedir desculpa? Não por algo que elas fizeram, porque eu repito, o reitor não fez nada. Mas, por algo que elas são. Ele tem que pedir desculpa por ser branco, basicamente. Por ter privilégio. Isso é bizarro. Bizarro. Enfim, mas será que os alunos estão fazendo isso sozinhos? Não. Existem professores no meio. Eu vou mostrar uma professora que contribuiu para um protesto que eles fizeram, em que eles barraram a mídia de mostrar o que estava acontecendo. Eles tentaram, na verdade, atropelar a Constituição americana, que dá liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Os jornalistas mostraram o que estava acontecendo lá. Então, eles fizeram isso em nome do espaço seguro, que é a palavra da moda agora. Então, eu vou mostrar uma das professoras que incentivou essa atitude. Então, os estudantes da Universidade de Missouri fizeram, tipo, um acampamento para protestar contra a suástica de merda e tentar fazer o presidente se demitir. E o que eu estou mostrando agora é o que aconteceu com o jornalista quando ele conseguiu entrar nesse acampamentozinho. que eles estavam barrando os jornalistas de entrar. Uma professora fala com ele. Então, ele fala assim, consegui entrar, posso falar com você? Essa ruiva aqui se chama Melissa Kleck. Ela é professora da Universidade de Missouri, especialista em jornalismo. Ela fala, você precisa sair, você precisa sair. Eu falei, não, eu não tenho, eu não preciso, não, eu não preciso. E olha o que ela faz agora. Ei, eu preciso tirar esse jornalista daqui. Eu preciso de músculo. Aqui, eu preciso de... Eu preciso de um pouco de músculo aqui. Ai, ai. Eu preciso de homicídio aqui. Para tirar o jornalista opressor, que está mostrando a bobagem que a gente está fazendo. Enfim, é. Essa professora, ela faz estudos de mídia. Tipo, ela escreve sobre o crepúsculo. Ela escreve sobre massa, mídia de massa e cultura pop. Essa é a grande contribuição dela para o conhecimento humano. E ela, depois dessa atitude aqui, de basicamente barrar os direitos constitucionais de um jornalista e ainda chamar por né, por exclusão violenta dele, ela perdeu uma posição de honra numa organização de jornalistas. Mas, até onde sei, não foi demitida por esse comportamento de né, de atropelar direitos constitucionais. Mas agora eu vou passar para outro caso, que é o caso de uma outra universidade próxima dessa que as coisas ficam ainda mais malucas. Então, nessa outra universidade, a CMC, foi, essa universidade foi onde o Robin Williams estudou. Então, os justiceiros sociais estão aí de novo indignados. O que será que indignou eles tanto? Então, basicamente, eles mandaram um e-mail pedindo para a universidade criar um espaço somente para pessoas de cor, que agora é o termo politicamente correto para negros e e outras minorias de etnicidade, é pessoas de cor. Eu achava que essa era uma uma das formas racistas de falar nelas, nelas, mas beleza, parece que o politicamente correto muda, né, com o tempo. Enfim, eles mandaram um e-mail e, na verdade, há meses eles estão tentando forçar a administração dessa universidade a dar um espaço só para eles, excluindo pessoas brancas, especialmente homens brancos héteros, que são a escória da humanidade, não sei se vocês sabem disso. e aí está no meio deles o presidente dessa universidade, da CMC, e ele está, é meio empatético ver ele tentando acalmar os estudantes e sendo político mesmo, assim, ele fala umas coisas, diz, ah, a gente está bem preocupado, a gente concorda com vocês, sim, a gente concorda, a gente tem que realmente fazer alguma coisa sobre esse racismo todo e tal. Tem racismo? Tem. Claro que tem racismo. Nos Estados Unidos tem muita tensão racial, só que os institutos sociais estão tentando usar isso para impor esse tipo de coisa questionável, um espaço de segregação. e o problema aqui, na verdade, que todos esses estudantes são clientes da universidade, a universidade é paga por eles, e eles falam isso, na verdade, tem até pais de estudantes que também são de institutos sociais, nesse vídeo deles, dizendo explicitamente isso, vocês têm que fazer o que a gente está demandando, a gente está mandando, na verdade, porque nós somos clientes de vocês, então a universidade e os funcionários da universidade ficam reféns deles. Então, por isso que eu prefiro universidades públicas, que esse tipo de coisa, de clientes exigindo coisas, não se aplicam. Tem que ser, aí é mais a relação comercial, não existe, e tem que ser mais, é meio que obrigado a ser mais democrático que isso. Porque os estudantes não podem, e os pais de estudantes não podem impor o que eles querem com ameaças de sair da universidade e não pagar mais o salário dos professores. Enfim, vamos ver um pouco aqui do que acontece. Então, eles exigiram o espaço deles, e uma funcionária respondeu com e-mail, e ela usou o mesmo papo do reitor aí, bem respeitosa, reconhecendo que tudo que eles estavam falando não era exagero, é isso mesmo, tem que fazer alguma coisa, é urgente. Nesse protesto aqui, vários choravam, choravam, era um dramalhão. Na Universidade de Missouri também, eles se abraçavam e choravam, tudo por causa de uma... Claro, tudo por causa de insultos racistas que eles realmente ouvem, alguns ouvem, mas aí vira esse pânico moral, e essa indignação, e na verdade, eles querem que cabeças rolem. Então, uma das cabeças que eles querem ver rolar é essa funcionária dessa universidade, porque ao responder a um desses estudantes, ela disse assim, a gente sabe que a gente tem que fazer mais coisas por estudantes que não se encaixam no molde da universidade. Por usar essa expressão que eles consideram politicamente incorreta, eles estão pedindo a cabeça dela. Ela apareceu aí, foi patético também, eles tratam com agressividade e sarcasmo. Mas no fim desse protesto aqui, nem foi o fim do protesto em si, mas somente um estudante sensato apareceu, e vou mostrá-lo daqui a pouco. Para vocês verem o comportamento de seita desse pessoal, eles estão transformando a suposta justiça social, a ideia da justiça social está virando uma desculpa para o comportamento de valentão. E eu recomendo que vocês leiam um texto que eu traduzi, é o lado negro da empatia, que mostra como isso funciona. Então, quanto mais empatia as pessoas têm, e a empatia sempre é seletiva, então quanto mais se insiste, ah, tem que ter mais empatia. A gente ouve muito esse justiça social, né? Não, você não tem empatia, tem que ter mais empatia, 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 empatia. Quanto mais a empatia está diretamente relacionada, há a agressividade contra aqueles que são vistos como os outros, os que estão do outro lado. É isso que acontece, essa insistência em empatia. Então, empatia é importante, sim, mas a moralidade se deve fundar em argumentos, né? A nossa convivência social se deve fundar em discussões sensatas, discussões racionais, em que cada um dá seu ponto de vista, e a gente decide com base na qualidade do argumento, e das evidências, e da qualidade das premissas. E não tentando gritar um com o outro para conseguir o que a gente quer, como crianças mimadas, né? Como valentões. E é isso que são esses estudantes aqui. Então, eu vou mostrar o que acontece quando um estudante sensato aparece. Só um segundo. Então, essa estudante aqui, aparentemente de origem chinesa, conta o que aconteceu com ela. Ela e as amigas de Taiwan, e amigos dela de Taiwan e da China, estavam atravessando uma faixa de pedestres, quando um carro, dirigido por um homem negro, passou por eles, e ele gritou insultos racistas contra ela, e as amigas dela. com três de meus amigos, de both China e Taiwan. E, de repente, quando nós estávamos, a luz da luz, a luz da luz, e quando nós estávamos a cruz da cruzada, um carro, que estávamos, que estávamos, que estávamos, por um africano-americano, que estávamos, que estávamos para sua casa, que estávamos, que estávamos de onde estávamos, algo assim, que eu não me lembro exatamente. E, depois, uma garota, uma garota branca, que estávamos, que estávamos, e disse, você está bem? Você está ouvindo de alguma forma? Não, não. É só um choque, e medo. Então, ela conta que, depois disso, delas quase serem atropeladas por esse negro racista, e xenofóbico, uma senhora branca parou do lado, com o carro, e perguntou se elas estavam bem, se estava tudo bem, se alguém tinha se machucado, expressando preocupação. Então, ela conclui, e eu vou mostrar, dizendo que pessoas negras podem ser racistas. Foi o que ela viu, e ela experienciou. É a vivência dela, como a palavra da moda, né? Olha a reação dos estudantes, quando ela fala que pessoas negras podem ser racistas. nossa segurança. E essa mulher, ela me perguntou, pode eu chamar a polícia, pode eu fazer algo para você? Nós falamos, é tudo bem, muito obrigado por sua atenção. O ponto que eu estou fazendo aqui, é que nós não deveríamos distinguir as pessoas pela sua raça, ou gênero, ou qualquer coisa. As pessoas negras podem ser racistas. As pessoas negras, não, não. Olha a cara dessa menina aqui, na esquerda. Parece, eu diria, pela aparência, eu diria que é uma, não é só pela aparência, é uma, eu ouvi ela falando antes, ela é um, parece que é uma lésbica, uma trans, ativista. Olha a cara de sarcasmo, pela menina chinesa, ter usado basicamente, o raciocínio, ter usado basicamente, o argumento, do Martin Luther King. Ela disse que, pessoas negras podem ser racistas, nós devemos julgar as pessoas pelas suas atitudes, pela sua individualidade. E então, uma já vem tocar nela, para interromper ela, e já tem um burburinho de desaprovação. Então, gente, isso é, isso é uma seita. Isso é uma seita. Eles modificam a definição de racismo, que era a definição, inclusive, que Martin Luther King aceitaria, né, e pregam segregação, e exigem, fazem bullying com a administração da universidade, querendo ter o seu próprio espaço. Sabe-se lá para quê, né? Porque será que é para construir conhecimento? Será que é para fazer ciência e conhecimento? Porque esse é o papel da universidade. Mas eles estão tratando a universidade como uma grande creche, em que eles são as crianças birrentas e mimadas. Mas vamos continuar vendo a cena aqui, patética, da única aluna sensata no meio de todos esses alunos. Vocês ouviram o que foi gritado no fundo? Ela fala, a gente tem que olhar para as pessoas individualmente, em vez de julgar pela cor da pele, pela raça. Uma pessoa grita lá do fundo, racismo é preconceito mais poder. Então, como a gente tinha discutido ontem, aqui na página, está tendo uma reforma do que significa racismo, de modo a sempre botar a culpa num grupo pela cor da pele, nem é necessariamente pelo que fazem, pelo que os indivíduos fazem, mas pela cor da pele, e botar o outro, como sempre a vítima, pela cor da pele também. O que é uma atitude racista, pela definição sensata e correta de racismo. Então, vem com essa redefinição, essa definição reformada de racismo. Mas vamos dar uma colher de chá para esses justiceiros sociais e aceitar essa definição louca e voltar lá para o rapaz que eu mostrei para vocês, um multimilionário que foi fazer greve de fome e com sucesso conseguiu que o presidente da Universidade de Missouri se demitisse. Então, eu acho que nesse mundo, ser milionário é ter muito poder. e ele forçar o reitor da Universidade a se demitir por algo que ele não fez e desconfie que por ele ser branco e hétero e etc, isso é preconceito, porque não foi ele que fez nada e ele nem podia ter evitado a suástica de merda. Então, preconceito mais poder igual a racismo. Logo, pela definição justiceira social, aquele justiceiro social é racista. Então, gente, essa atitude aqui, essa seita da justiça social, já está tomando... Eu não sei o quão prevalente isso é. Eu sei que está muito frequente nos Estados Unidos e no Brasil, a gente tem mostrado a gente tem mostrado na aventura na justiça social que é cada vez mais louco também o que acontece nas universidades em nome da justiça e da empatia. Então, eu acho que a situação... Como o Brasil adora imitar os Estados Unidos, a situação tende a piorar. Então, o que tem que acontecer é que mais pessoas como essa chinesa sensata aqui tem que falar, tem que protestar, tem que falar o que pensam, tem que parar esse pessoal e não forçosamente, claro, estou falando. Tem que dar os argumentos, tem que defender a definição de racismo, de preconceito que todo mundo aceita, que é do senso comum e parar com essa maluquice, essa seita que está abusando do espaço das universidades, que deveria ser um espaço de debate franco e aberto, um espaço de liberdade de expressão para a construção do conhecimento e não uma creche para crianças mimadas. que não se articula bem, há bons pessoas e há pessoas que não estão tão abençadas para outras culturas, que talvez não vive para as standards de comportamento adequado, mas nós temos que olhar por�em, que temos que olhar para essa pessoa e ver o que ele realmente é, olhar para o coração, Então, como ela disse, olhar para as ações e não para a raça. Um abraço.